E aí, meninas, sejam todas bem-vindas no meu canal. Estou fazendo esse vídeo porque tem páginas com alguns dados errados. Por exemplo, tô bem na sombra, né? Mas vai assim mesmo. Aqui no exercício 5. No exercício 5, estou até com a errata aqui pra gente ter uma noção. Ah, detalhe, né? Nem falei. Sejam bem-vindas no meu canal. Sou professora Cristiana. Quem não curtiu o vídeo, curta no final, dá um like, se inscrevam, compartilhem, fiquem à vontade, tá? Voltando o nosso assunto. Tô tão ansiosa pra consertar esses erros que eu esqueço, né? Da boa e velha simpatia, né? Porque eu esqueci, já foi direto no assunto. Então, vamos lá. No estudo 5, tá? No estudo 5, segundo sistema, terceiro compasso, ó. Segundo sistema, terceiro compasso. Terceiro e quarto compasso vai mudar. Ele vai ser colcheia. Então, aqui, não é uma semicolcheia com uma pausa da semicolcheia? As irmãs vão pôr como colcheia, tirar essa pausa da semicolcheia, tira e põe colcheia. Tudo bem? Entenderam como que vai ser? Então, mudou. Resumindo, né? Tava errado, agora elas estão arrumando. Agora, temos também no estudo 9, ó, o estudo 9, certo? Cadê, cadê, cadê? Aqui, estudo 9. Primeiro sistema, primeiro e segundo compasso, inserir uma ligadura na mesma nota. Então, vamos lá. Estudo 9. De novo, novamente, que eu já me perdi. Primeiro sistema, primeiro sistema, certo? Aí, vem fadô e falar. Tá vendo aqui? Fadô e falar tem uma ligadura. É pra inserir esta ligadura. Deu pra cima ver? Eu vou dar um foco maior. Ó, primeiro sistema, segundo e terceiro compasso. Perdão, primeiro e segundo compasso, porque aqui não conta como primeiro, tá? Primeiro e segundo compasso. Vai pôr uma ligadura na mesma nota. Vou mostrar pras irmãs como que tá aqui, ó. Dá pra ver? Ó, aqui. E tem o outro também, do acorde lá, si, ré com lá, dó. Que, no caso, é clave de fá, né? Calma, gente. Que aí, no caso, vai ser dó, ré, fá, porque é na clave de fá. Aí, vem terceiro sistema, segundo e terceiro compasso. Semínima e pausa de mínima. Ah, semínima e pausa de mínima. O que que vai acontecer aqui? Também terá uma ligadura desse dó, né? Que é clave de fá, para o outro dó. Vou mostrar novamente aqui pra vocês, ó. Deu pra ver? Aqui. Tá bom? Ó. Estudo nove. Estudo nove. Estou indo pelos estudos primeiro, tá bom? Na lição 14, estudo 14, nós também teremos mudança, tá? Onde nós teremos mudança? No segundo sistema, terceiro compasso, ó. Um, dois. Segundo sistema, terceiro compasso. Aqui, era uma semínima pontuada. Vou focar melhor pras irmãs verem. Está pedindo pra nós desenharmos uma pausa da cocheia e fazer igual e tirar esse ponto de aumento. Tá bom? Próximo sistema aqui. O último sistema da primeira folha da lição é a mesma coisa. Estudo 14. Ó, quarto sistema, primeiro compasso. Não dá pra as irmãs verem, né? Só um minutinho. Agora dá. Aqui. Tirar o ponto de aumento, acrescentar a cocheia, pausa da cocheia, é pra fazer a mudança. Então, não é semínima pontuada, e sim pausa da cocheia. E aí, vem sexto sistema, quarto compasso. O sexto sistema, ou o segundo sistema da segunda folha, é que sexto sistema fica mais fácil, né? Aqui, ó. Deixa eu focar melhor pras irmãs. Aqui. Tá? Tira o ponto de aumento, acrescenta a pausa da cocheia. Ok? E nós vamos para o sétimo sistema, terceiro compasso. O que que vai acontecer com o sétimo sistema, terceiro compasso? A mesma forma na pedaleira. Tira o ponto de aumento e acrescenta a pausa da cocheia, tá? E aqui no finalzinho, da mesma forma. As não eram duas semínima pontuada, sem a pausa? Agora, não. Vai ter uma pausa aqui, ó. Então, o pé e a mão esquerda vai soltar junto. Tudo bem? Só esqueci um detalhe. No quarto sistema, o quarto compasso, nós temos uma fermata ali. Não tem vírgula no método, certo? Não tem respiração. Mas é para acrescentar essa respiração. Ok? No nosso estudo 14, acrescenta a respiração. Na página 58, exercícios de recurso de dedilhado. É uma coisa muito simples, tá? Não é nada extraordinário que nós temos que colocar, não. É apenas que aqui, tanto no segundo pentagrama, ou segundo sistema, mas aqui só tem um pentagrama, né? Mas tudo bem. Tem o Fá sustenido. Acrescentem na armadura de clave esse Fá sustenido, que na apostila não está, né? Na nossa apostila. Mas tem que estar. Tá bom? E terceiro, penúltimo e último compasso, que já estava pedindo aqui, ó. Deslocamento, tinha nota Sol e a nota Fá, que no caso vai ficar na clave de Fá, fica Si e Lá. Vai mudar. Aqui vai ser o Si. E aqui, não é para acrescentar, tá vendo aqui, ó? Notas de apoio para ligar o som. Não. A única nota de apoio para ligar o som é essa daqui. E o deslocamento é aqui, ó. Entre a última semínima. Então, esse daqui tira. Entre a última semínima e a mínima, aqui no nosso último pentagrama, nós usamos dedo 3 aqui. Aqui, vamos fazer de preto, tá? Porque não é nota de apoio. Tá vendo? Apoio para ligar o som. É só essa. Essa daqui não é. Tá? E o deslocamento não é aqui. É antes da mínima. Tá bom? Isso na página 58 do volume 2. É, exercício de recurso para o dedilhado. Na lição 17, segundo sistema, tá? No segundo sistema, no primeiro compasso. Nós temos uma semínima, aqui. Uma semínima pontuada com outra semínima. Acrescenta a haste aqui, porque ela vai ser, no caso ali, tal, como se fosse uma só. É uníssona, tá? Acrescenta ali. E, no segundo sistema, também tem mudança. Acrescentei. Acrescentei a pausa da semínima aqui. Por quê? Se fá, segura. Aqui, o baixo pedal faz. Porém, onde é o fá, né? Que seria o tenor. Tem a pausa da semínima pontuada. É isso que vai mudar no nosso exercício, nosso estudo 17. Tudo bem? Agora, vamos para a página ao lado. Página 65. Na 65, o que acontece? Na explicação que estava antes. Aqui estava esse lá como voz desinvertida. Estava esse si junto com esse sol como notas diferentes, certo? Agora, mudou. As irmãs vão acrescentar. Vamos... Esse risco aqui, ó. Ele vai mudar. Não vai ser inteiro mais. Vai ser uníssono. Circula essa nota. Coloca uníssono. Essa daqui, que é o lá, que estava como vozes invertidas. Deletam, colocam transição para oitava mais próxima, certo? E aqui, ó. Vozes invertidas. Quem é? É o do e o lá. Tá vendo aqui? O do e esse... E é do, perdão. O do e o do, porque nós estamos em clave de fá. Eu que tô achando que eu tô em clave de sol. Esse do com esse do são vozes invertidas. Entendeu? O que as irmãs vão ter que arrumar? Transição. Para oitava mais próxima, anota lá. Aqui, lá do. Não precisa mais circular, porque não tá mais circulado no correto. Ou seja, vão ter que fazer uma outra edição. Que nem o MTS foi, né? Aqui no baixo, que é o do e do, são vozes invertidas. Tudo bem? O do, que é o do, são vozes invertidas. E esse fá vai prender até aqui. Acho que é isso. Já na página 77, exercício 14, o que que tá assim, errado? Foi a forma de colocar em dedilhado. Acreditei aqui na impressão. Porque aqui tá 3, 1, esse 3 tá debaixo do do e esse 1 debaixo do si, certo? Qual que é a forma correta a fazer? O dedo 3 tem que tá aqui, nesse sol, e o dedo 1 nesse do. Eu coloquei uma flechinha? Mas, as irmãs podem colocar da outra forma também, que não tem nenhum problema. Tudo bem? Que é o que tem que arrumar. E aí, vamos lá. No exercício 15, também tem que arrumar. No exercício 15, também tem coisa errada. Aqui, faltou um sol bemol. Tá pedindo pra colocar bemol na nota sol, nas duas claves. Então, sol bemol, sol bemol, certo? O dedo 1 que tá aqui, não é pra tá aqui, é pra tá debaixo do ré. Só pras irmãs terem uma ideia. O dedo 1 não é pra tá ali. Tudo bem? Deixa eu ver outra coisa. Aqui também. Esse dedo 1 não é pra tá debaixo do si, é pra tá debaixo do do. E esse dedo 1 não é pra tá debaixo do mi. E sim, debaixo do fá. Então, eu tô aqui. Ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré. Em cima do ré, desculpa. E aqui, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi. Tá certo, gente? Eu falei certo, sim. É fá. O dedo 1 no fá. E não no mi. O dedo 1 no do. E não no si. Tudo bem? É o que vai mudar essa nossa lição 15. E também tem o estudo 23. Vai ter mudança no estudo 23. Bom, 23 também. No nosso segundo sistema, tá vendo aqui? No método original, né? No método que veio na nossa mão, não tem essa ligadura. Tem que pôr, eu até risquei aqui. Não tem essa ligadura. Tem que pôr e risquei essa nota que nós não vamos repetir. Tá bom? Ó, colocar a ligadura. Segundo sistema. Primeiro, entre o primeiro e o segundo. E o quinto e o sexto. Então, entre o primeiro e o segundo compasso. Do segundo sistema e o quinto e o sexto do... Cadê? Quinto e o sexto compasso. Tem o terceiro sistema também. O primeiro e o segundo compasso do... Olha, não tinha visto aqui. Não coloquei esse. Terceiro sistema. Também tem entre o lá mi e o sol mi. Esse mi aqui, ó. Vamos acrescentar. Deixa eu aumentar aqui pras irmãs. Aqui. Liga. Então, não vai repetir essa nota mi. Tudo bem? Tem que colocar a ligadura ali. Então, quem estudou, né? Ou quem comprou o curso aí, tivemos que arrumar essa parte também. Tá bom? Vamos agora pro estudo 24. No estudo 24, no primeiro sistema terceiro compasso, nós vamos ter respiração desalinhada. Ou seja, a respiração não tá aqui? Não vai ser mais aqui. Vai ser, ó. Desalinhada? Ela vai ser em cima do lá. Tá? Respiração desalinhada. Não vamos esquecer. Deixa eu ver se eu coloquei certo pra vocês. Coloquei. Ok? Tá em cima do lá. Agora, nós vamos para a lição 25, que tem o mesmo problema. Na lição 25, também temos um probleminha aqui. Estava desenhado lá em semínima. É pra colocar mínima, tá? Então, eu escrevi mínima aqui. Que vai ser, na realidade, essa figura. E essa pausa de semínima, nós vamos riscar. Segundo compasso do segundo sistema. Pra arrumar a mão esquerda. No caso, não é nem mão esquerda, é pedaleira. 27, temos respiração desalinhada no quarto sistema. Então, um, dois, três, quatro. No quarto sistema. No segundo compasso. Tá bem aqui, ó. Quarto sistema, segundo compasso. A respiração é desalinhada. Vamos ver, então. O do e o si. A respiração tá aqui, ó. Em cima desse lá. É aqui que é a respiração. Não é aqui. Tá bom? As irmãs consertam. Passa um branquinho. Eu passei um X. Aí, depois, eu arrumo. E a respiração tá aqui, ó. Bem em cima desse lá. Respiração desalinhada. Agora, tem os hinos facilitados. Também tem problema. Tá? Vamos arrumar o primeiro deles. Mas antes, aqui, ó. Quatro, cinco, dois. Primeiro sistema. A explicação que tá aqui do lado, ó. Quatro, cinco, dois. Primeiro sistema. O que que colocaram aqui? Deixa eu ver se é o primeiro sistema. E o terceiro sistema. Aqui, colocou o quê? Primeiro sistema, só. Ah, agora que eu entendi. Aqui, não colocaram quatro, meia, dois. Não é quatro, meia, dois. É quatro, cinco, dois. Pelo menos, é o que tá pedindo aqui. Página 101, hino quatro, cinco, dois. Não tem quatro, meia, dois. E é primeiro sistema e terceiro sistema. Então, aqui. Primeiro sistema. E aqui embaixo, as irmãs tiram esse número um. Coloca o terceiro sistema. Primeiro e terceiro sistema do hino quatro. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Quatro, cinco, dois. Tá bom? Primeiro e terceiro sistema. Então, aqui embaixo, as irmãs riscam também. Tá certo? Pra finalizar aqui, eu esqueci. Esqueci, lógico, né? Claro, tinha que ser eu. Senão, não seria eu esquecer alguma coisa. Nós temos no hino quatro, cinco, nove. Falta de dedilhado. Por quê? No quarto sistema, não tava nem esse dedilhado cinco. Nem o quatro com mudança em cinco. Nenhum desses dois. Tudo bem? Então, finalizamos a mudança do nosso método segundo volume. Então, as irmãs aí corrijam tudo certinho, tá? Deus abençoe. Não esqueçam de curtir no final.